Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim, que a parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando e se faça presente na vida e no lar de vocês e que Deus vos conceda um dia muito abençoado e é claro, já peço a vocês que dê uma focinha aí no canal Delícia da Josenáurea, que curta, compartilhe e ativem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações porque hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para vocês, uma receita espetacular pão de alho, o que é que nós vamos usar no nosso pão de alho? eu tenho aqui uma caixa de creme de leite, tenho requeijão, tenho queijo parmesão, mussarela e alho, é claro não poderia faltar, então vamos lá a nossa receita colocamos no nosso recipiente 200 gramas de creme de leite 200 gramas de creme de leite colocamos também 3 colheres de sopa de requeijão que equivale mais ou menos a 100 gramas, esse requeijão você pode usar o requeijão caseiro também colocamos 100 gramas, aproximadamente 3 colheres damos uma mexidinha, misturamos o nosso creme de leite junto com o requeijão gente, se vocês nunca fizeram pão de alho dessa maneira, faz essa receita que ela é espetacular e agora nós colocamos nossos 3 dentes de alho, tá gente? a gente mistura 3 dentes de alho mistura bem misturado e agora nós vamos colocar o nosso queijo parmesão filho, pega uma colher pra mim, por favor misturei bem misturado e agora eu vou colocar uma colher de sopa bem generosa, olha, de queijo parmesão misturamos tudo olha pessoal, como fica a nossa mistura, olha espetacular, dá pra ver? dá pra ver filho? olha como fica uma caixinha de creme de leite três colheres bem generosas de requeijão três dentes de alho e uma colher de sopa bem generosa de queijo parmesão agora pegamos o nosso pão olha o tamanho do meu pão então você pode fazer essa receita ela equivale mais ou menos a nove pão francês dá pra você usar em nove pão francês aproximadamente porque é uma mistura bem bem generosa e agora a gente abre o nosso pão você abre o pão sem deixar romper, tá gente? até você faz os cortes conforme você quiser e agora você só enche as partes do pão como eu disse é equivalente a nove pão francês olha, agora você abre o seu pão e faz essa mistura e vai colocando essa mistura maravilhosa dentro do pão e assim vamos proceder em todo o nosso pão esse pão de alho, gente ele é maravilhoso pessoal eu coloquei em dois pães, tá? dois pães bem generosos o nosso o nosso creme de pão de alho e eu coloquei da minha mistura a mistura que eu fiz ainda sobrou um pouco eu vou jogar vou desperdiçar não de maneira nenhuma aqui não se desperdiça nada ainda eu posso fazer isso aqui em cima do meu pão ainda eu posso colocar um pouco dessa mistura por cima do meu pão que fica muito delicioso saboroso até demais simplesmente divino espetacular esse nosso pão de alho aqui nada se perde tudo se aproveita olha pega o restante da mistura e passa por cima é lógico que você só faz se você quiser se não você coloca todas nessas aberturas dos pães que você fez essas aberturas que você fez no seu pão você pode colocar à vontade como eu coloquei bastante foi uma caixinha de creme de leite três colheres bem generosas de requeijão e parmesão então rende bastante essa nossa mistura eu posso levar assim ao forno posso mas eu ainda vou colocar um pouco de mussarela por cima desse nosso pão de alho como eu gosto eu não né todos aqui em casa ainda passa assim ó nas aberturas e coloco mais um pouco de mussarela olha gente que beleza o nosso pão esse pão de alho é simplesmente maravilhoso olha eu quero que vocês vejam bem ó nessas aberturas que eu fiz no pão eu ainda coloco queijo mussarela quando esse pão assa vai ao forno ele fica maravilhoso e aí você pode se deliciar com aperitivo com um cafezinho com o que você quiser posso colocar assim no forno posso mas eu vou colocar uma pitadinha de orégano que é bem opcional esse orégano tá e aí olha a beleza do nosso pão de alho agora eu vou levar ao forno a desse mussarela derreter essa nossa mistura se juntar ao pão e depois é só se deliciar com essa maravilha de pão de alho agora eu vou levar ao forno a 180 ou 200 graus pessoal acabei de tirar o nosso pão de alho do forno esse pão ficou no forno durante 17 minutos tá é uma receita espetacular se você nunca fez pão de alho com creme de leite requeijão e queijo parmesão eu te aconselho que você faça porque essa receita do dia de hoje ela é divina pra você saborear com aperitivo com cafezinho essa receita é tudo de bom então faz aí na tua casa e saboreia junto com a tua família porque você não vai se arrepender mostra aqui filho é bem de perto essa esse pão olha gente o nosso pão ele ainda tá quentinho olha a maravilha desse pão de alho olha que beleza essas aberturas todas com creme de leite requeijão olha o nosso requeijão como tá olha então essa receita é tudo de bom ó se você nunca fez pão de alho dessa forma com creme de leite requeijão então faz porque essa receita é simplesmente divina então eu espero que vocês tenham gostado da receita do dia de hoje e que vocês dê um like dê uma força no canal pra que esse canal venha a crescer e pra que vocês continuem recebendo receitas maravilhosas como esta ativa o sininho tá gente fiquem todos com Deus que Deus abençoe muito a vida de vocês porque eu vou ficando por aqui para me deliciar com essa beleza de pão de alho até a próxima pessoal